Então, som na caixa no Playback A gente dança, seu feliz e sonha A noite não tem fim, você vai dizer sim Oh baby, dança, dança, não se vem mexer Mas se não pare, 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 confunde de sexo, 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 sim No meu ouvido, fala, me fala, me fala, me Tudo que eu preciso nessa noite é você E essa noite eu faço tudo pra te dizer Preciso de amor, eu preciso de amor Agoste, corretivo, girei, sexo, ser Sendo bem mais firme, eu quero saber Preciso de amor, eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe que o outro amor não pode